Como que eu escolho as ações na hora de investir? E aí assim, tem vários níveis que vão desde o início, como eu começo a olhar para uma ação, depois como que eu consigo informações sobre ela para ver se faz sentido, e no fim das contas eu olho a fundamentação básica para ver quanto que essa empresa lucra, quanto que ela vende, e aí eu olho esses outros detalhes. Então o primeiro passo, a maioria das pessoas escolhem setores que elas acham que vão crescer. Eu não faço isso. Eu começo escolhendo setores que eu acho que vão acabar nos próximos anos. Então eu pego, por exemplo, uma empresa que está no setor de... que tem muita relação com o governo. Eu acho que isso tende a morrer no Brasil nos próximos anos, esse tipo de relação com o governo. Então empresas que estão relacionadas a setores que são de interesse do governo, eu já fico meio pé atrás, porque eu acho que tende a morrer essa relação onde a corrupção e essas coisas acabam influenciando um pouco. Então eu não escolho empresas nesses setores. Com exceção a energia elétrica e saneamento básico são dois setores que eu gosto. Mas aí tem empresas de petróleo, tem empresas de correio, tem empresas de identificação pessoal ou que trabalham fazendo documentos. Essas empresas eu já prefiro evitar logo de cara. Então são setores que eu acho que tendem a ter um fim. Setores que estão passando por grandes mudanças tecnológicas, com exceção a bancos, porque eu gosto de bancos, mas tem setores que estão passando por grandes revoluções. Então, por exemplo, aluguel de carro, essas coisas. Eu já fico pé atrás com isso. Por quê? Porque eu encontrei em outros países, na minha primeira busca para eliminar, eu encontrei em outros países sistemas melhores e funções melhores disso. Ah, mas as pessoas estão comprando menos carro e estão alugando mais carro. Então sim. Mas estão alugando de que jeito? Você acha que tem chance de um aplicativo como o Yellow ou o Green acabar entrando nos próximos anos no mercado de aluguel de carros? Eu acho que sim. E aí tem isso. Se tiver alguma empresa nesse setor que está morrendo tecnológica, essa é a empresa que entra no meu radar automaticamente. Então, por exemplo, se estiver, está morrendo empresa de táxi, tem a Uber. A Uber é uma empresa tecnológica. Eu estou usando a Uber como exemplo. A Uber é uma empresa muito ruim na fundamentação. Ela morre no terceiro nível. Mas no primeiro nível eu olharia para a Uber. Por quê? Porque ela está matando um setor que é muito clássico, muito perene, que era o de transporte de pessoas, é muito antigo. Mas ao mesmo tempo ela está fazendo isso de forma tecnológica. Aí eu já gosto muito dela. Porque a tecnologia para mim é onde eu acho que vai dominar o mundo em todos os aspectos. Então sempre que eu vejo alguma rede de supermercado, alguma coisa, qualquer coisa que esteja usando tecnologia de forma inteligente, já é um bom motivo para eu prestar atenção nisso. Então, ah, a Fleury é um laboratório. Por que eu tenho Fleury? Como é que é o sistema de agendamento online? Como é que é o sistema de credenciamento de médicos? Como é que é o sistema de entrega de resultado? Você precisa ir até lá buscar o resultado? Tudo isso eu vou levando em consideração. Então o primeiro passo é escolher um setor que não esteja acabando. Eu escolho um setor sempre que não está morrendo. Ou um setor que está morrendo e a empresa de tecnologia que está substituindo esse setor. Isso para mim é fundamental. Aí o segundo passo, eu vou no RI da empresa. O que é que eu quero buscar nesse RI dessa empresa? Eu quero buscar se os investidores, os fundadores dessa empresa ainda mantêm a ação dela. Quanto por cento dessa empresa eles ainda têm? Na mão de quem que estão essas ações? Quem é o controlador dessa empresa? Quem é o corpo de diretoria dessa empresa? Se essa empresa tem ideias inovadoras ou se ela trabalha com pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, se você olha uma WEG, ela trabalha demais com pesquisa e desenvolvimento. Ela investe muito nisso. Se ela está num setor que é indispensável à vida das pessoas. Então você pega, por exemplo, na hora de fazer um contrato para comprar uma casa. É um setor que os brasileiros têm muito. O brasileiro quer um imóvel próprio. Eu não gosto, eu não acredito nesse método de comprar casa, mas a maioria dos brasileiros acreditam em um setor que está crescendo. Esse setor de ter casa própria, as pessoas estão indo para esse rumo. Ainda assim, mesmo com a tecnologia e tudo. As empresas que emprestam dinheiro para fazer isso, elas sempre cobram a seguradora. Aí você tem o Banco do Brasil Seguridade, ele está na minha carteira. Ou eSoluções, ele está na minha carteira. Eu olho se esse setor faz sentido e se ele tem clientes que são forçados a escolher ele. Por exemplo, por que eu tenho duas empresas de papel? Porque o e-commerce está desenvolvendo o mundo inteiro. Caixa de papelão chegando na nossa porta toda hora. Daí você vê ali, tem um mercado gigante asiático que ainda não usa papel higiênico. E são coisas que você é obrigado a usar. Você não tem como falar assim, eu não vou mais ter nada de papel na minha vida. Eu não vou mais ter uma sacola, eu não vou mais ter como limpar a bunda. Eu não vou ter como fazer mais nada sem papel. Eu não acredito que esse mercado vá morrer. Daí eu vou lá e compro logo as duas empresas. Ele é um setor que, quanto mais a tecnologia avança, as pessoas pensaram que ele ia morrer. Porque ninguém imprime papel. A pessoa pensa em papel ser papel chamex. E papel não é isso. Papel está em tudo. Quando você olha o setor, por exemplo, de papel, você percebe, por exemplo, que as empresas de sacola plástica, elas estão causando um problema ambiental terrível. O papel provavelmente vai substituir elas. Porque a gente não vai conseguir parar de ter coisa descartável. As pessoas ficam, ah, mas a gente vai levar coisa para o supermercado. A gente vai levar uma sacola de tecido para voltar com ela cheia. Eu não acredito que o ser humano vai fazer isso nunca. Eu acho que a tendência é o supermercado começar a entregar na sua porta e tudo mais. Como já é com o Rappi ou com outros aplicativos do gênero. Esses super aplicativos são tendências na China e no mercado asiático. E aí você olhando para isso, você fala, quem vai se beneficiar desse movimento que está acontecendo? Aí você olha para a indústria de papel. É por isso que eu tenho duas empresas de papel. Acredito muito nesse mercado. Aí eu tenho receio que uma delas não consiga necessariamente ocupar esse espaço. porque a Suzano só trabalha com celulose. Então eu tenho a Klabin também que trabalha com o produto finalizado. O papel, a caixa de papelão e tudo mais. Então é muito por aí que eu vou indo. Se você olhar todas as minhas empresas, elas fazem sentido nisso. Ela é sempre empresa que está no mercado revolucionário.